Oi pessoal, eu sou a Tatiana, e sejam bem-vindos ao meu canal Análise de Produtos, nesse vídeo vou mostrar para vocês os top 5 melhores andadores educativos de 2023. Mas antes de contar tudo para vocês, eu gostaria de pedir que curtam o vídeo e se inscrevam no canal, pois isso me ajuda a trazer mais dicas exclusivas de produtos. Para ajudar vocês eu vou deixar o link na descrição do vídeo com as opções dos andadores educativos. Então vamos começar! Em quinto lugar, Andador Educativo Didático Musical Multimax, possui diversos brinquedos que estimulam os sentidos do seu bebê, acompanha pianinho, lousa mágica, espelho e muito mais, são oito brinquedos para se divertir, ajuda a treinar o equilíbrio, para crianças acima de seis meses. Em quarto lugar, Andador 4 em 1, Maral, Multicor, contém duas cintas plásticas para pendurar no berço ou cercadinho, vira mesa de atividade, andador para estimular a criança a andar e possui freio para dar mais segurança, esse produto requer três pilhas e baterias que já estão inclusas. Para crianças acima de um ano. Em terceiro lugar, Andador Didático e Mesinha 2 em 1 colorido Multimax, o Andador Didático Mesinha é ideal para a fase em que o bebê começa a se levantar e andar, auxilia e estimula a dar os primeiros passinhos. Possui brinquedo de bichinhos para interação, piano colorido, celular multifuncional, frutas divertidas entre outros. Pilhas necessárias, 2 AA e 3 AA, não inclusas. Idade recomendada, a partir de nove meses. Em segundo lugar, Andador Atividades Musical, Buba, colorido, requer duas pilhas AA, não inclusas, mini livro, disco giratório com números e piano musical, rodas com silicone antiderrapante, mini celular, com chocalho e som, espelho e formas texturizadas. Para crianças acima de um ano. Agora em primeiro lugar, Apoiador Zebra, Fisher Price, Mattel. Ao empurrar a zebra o bebê é recompensado com frases de incentivo, além de música, vire a página do livro para aprender sobre o alfabeto e os números, com canções e frases. Aperte os dois botões que acendem para ativar luzes, música e mais aprendizado. Esse produto requer 2 pilhas, 1 baterias do tipo AA, que já estão inclusas. Para crianças acima de um ano. E assim terminamos nossa lista dos top 5 andadores educativos. Os valores aproximados dos andadores educativos são de R$ 149 a R$ 228. Espero que este vídeo tenha sido útil para você na escolha do melhor andador para seu bebê. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais análises de produtos. Até a próxima dica!